Surgindo no encanto das águas Eu vi Iemanjá Metade peixe, metade mulher Eu vi Era noite de luar Eu vi, eu vi Acredite quem quiser Pois pra ver não basta olhar Coração que não tem fé E não quer acreditar Eu vi, eu vi No clarão da lua cheia Iemanjá, mamãe sereia Rainha do mar Então eu disse Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, me abençoa Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, me abençoa Pela graça recebida Sarabei para saudar A mãe d'água aparecida Nossa Senhora no mar Milagrosa divindade Que a sorrir pra mim encantou E por Deus E por Deus, juro é verdade Meu viver abençoa Sobre as ondas Todo alcance Tão fazendo louvação Rosas brancas em balanço De jangada está cansando Toda em luz, peixe bendito E mulher, sublime amor E é manjá E é manjá no mais bonito Sonho lindo eu vi Em flor, então eu disse Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, me abençoa Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, me abençoa Oh mamãe, eu dou feiaba Oh mamãe, me abençoa E é manjá solvá Baba eco 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 E é manjá solvá Obrigado.